Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Francisca Rodrigues, eu sou criadora desse canal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quero mostrar para vocês o desenvolvimento das minhas suculentas. Essa aqui foi replantada há pouco tempo, está muito bonita. Olha que gracinha que dá a mandala, já está pegadinha, está super estressada por conta do frio à noite e de tarde sol, durante o dia calor e durante a noite muito frio. Então ela ficou muito estressada, essa coloração dela aqui é por conta do estresse do frio. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas olha aqui, esse aqui é o tronquinho da mandala e aqui tem uma mudinha, olha lá, já está nascendo. Deixa eu colocar aqui para vocês direito, deixa eu ver se foca, né? Porque é difícil focar, olha lá. Olha, acho que focou sim. Uma mudinha que nasceu e está bem bonita. Eu quero mostrar para vocês também a minha bacia, mini bacia de Lovely Rose. Olha, está bonitinha também. Vou jogar uma aguinha hoje, porque faz dias que não chove. E olha o tanto de mudinha que está nascendo aqui. Isso aqui tudo é folhinha, ó. As folhinhas já brotaram. Uma planta de fácil cultivo brota muito fácil. Olha aqui que bonita que está. Está bem bonita essa planta também, uma planta de fácil cultivo também. No momento eu esqueci o nome, como sempre, né? E aqui, gente, são as plantas que eu replantei. Ó, coloquei no substrato só com floreira da porte, casca de arroz carbonizado, carvão e terra de construção, tá? Esse é o substrato que eu estou usando aqui e as plantas estão se dando super bem. Só tem um problema, nasce muito capim por conta do esterco de vaca que eu estou pondo. Mas está bem bonito, olha as glaucas mudinhas. Essas glaucas aqui estavam quase mortas. Mudei todo mundo e está aí, ó. Bem bonitas, né? Estão maravilhosamente lindas. Olha aqui. As chialenses estão bem bonitas. Aqui também está bem bonito. Vou mostrar para vocês como é que está... Como é que está os meus vasos que estão lá em cima, que o capim tomou conta. Olha aqui, gente. As plantas que eu coloquei aqui na grama, a grama cresceu muito. E eu vou vir aqui, ó. Olha como é que está isso. Vou vir aqui cortar essa grama, porque senão vai tampar todas as plantas. O sol aqui ainda não chegou. Gente, o sol aqui é meio escasso, tá? Por isso que as plantas estão assim, meio sem cor. Mas elas estão bem bonitas. Não estão feias, não, tá? Está chuva e sol. E sombra também. Tem muita sombra também. E olha aqui. Está bem bonita. Muito mato também, né? Preciso vir aqui tirar o mato. E para a gente ter um bom desenvolvimento, tem que estar de olho todo dia nas suculentas. Essa aqui. Olha que linda essa calanchói. Está muito bonita. Olha aqui. Eu vou vir aqui com uma tesoura mesmo de corte e cortar essa grama, porque está muito grande. Ficou assim. Está passando dos vasos e pode prejudicar as plantas. Então eu vou vir aqui cortá-la. E seja o que Deus quiser. Olha aqui como é que está a maúna. Vou cortar essa haste floral também. Já está dando até muda sozinha aqui, ó. Mas eu não tinha cortado a haste floral dela. E eu vou tirar essa haste floral aqui. Aparecendo primeira. Ó. Aqui, ó. É muda. Aqui é flor. E aqui é muda. Está vendo? Ó. Aqui é uma mudinha. Eu já posso até tirar e colocar na terra. Que isso daqui é uma muda. Não é flor não, tá? E vou tirar essa haste floral em breve. E aqui, ó. Está tudo muito cheio de mato. Nossa Senhora. Preciso refazer também esses vasos. Mas agora no outono, no inverno, vai ser bem difícil. Porque as plantas entram em dormença, né? Então fica bem difícil para você fazer a poda das plantas, limpar as plantas. Mas eu preciso fazer. Essa semana achei uma cobrinha aqui. Fiz uma cobrinha verde, inofensiva. Não faz mal a ninguém, não. Mas tem que tomar cuidado. Porque também tem jararaca. E a mordida da jararaca é terrível. Tem que ficar de olho. Estou resfriada também essa semana. Então, olha que bonito que está esse cedo aqui. Cedum, cedo, sei lá. Nem sei mais o nome deles. O Francesco Baldi também está bem bonito. Olha que lindo que está o Francesco Baldi. As minhas perles estão bonitas. Até que, enfim, eu consegui nesse substrato cultivar a perle. Vou tirar essa haste floral logo. Para não danificar esse arranjo. E as perles estão bem bonitas. Olha que bonita que está. Estão bem bonitas. Esse cedozinho aqui, não sei se é cedo, mas ele faz uma composição no vaso tão bonita. Olha lá. A hot chocolate está espremida ali dentro. Mas vai ficar tudo muito bonito. Aqui o sol está bem escasso, tá? Não está tendo sol. Aqui vai pegar mais sol. É no verão. No inverno e no outono vai ser isso aí. Vai ser esse pouco sol aqui mesmo. Vai ficar só até essa hora mesmo o sol. Daqui a pouco o sol vai passar para lá e vai pegar o sol da tarde. Mas as plantas estão sentindo falta do sol. De verdade. E olha como está bonita. Está bem bonita, né? As letícias estão todas espremidas aqui. E eu preciso dar uma levantada nesse vaso porque as plantas estão todas vindo para cá, para frente. E eu preciso repontá-lo. Olha que bonito que está. Está bonito, né? Eu amei esse vaso aqui. Está bem bonito. Vou cortar também essa arte floral que eu já cortei ali em cima. Agora eu preciso cortar ali embaixo. E eu vou vir aqui para fazer uma limpeza também. Essa planta aqui não está muito bem aqui, ó. É a Crassula Campfire. Não está muito bem aqui, não. Vou vir aqui limpar também. E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Olha lá quem está lá. O dono do pedaço. Queria compartilhar com vocês como é que está aqui. E a próxima vez que vocês... Que eu mostrar para vocês, eu já estou com essa parte aqui limpa. Tá? Vou mostrar para vocês também um projetinho aqui bem rapidinho. Aqui também elas estão caindo também. Olha, em cima da glauca. Preciso arrumar. E... Preciso botar elas para cá. Ai, meu Deus. Está cheio de bebê no fundo lá também. Está até espremendo a glauca. Vou tentar colocar uma pedra para ver se eu consigo levantar essa planta aí. E olha aqui que linda que está. Nossa, está muito bonito. Olha que coisa mais linda. Perfeita esse... Esse do mirinai. Está lindo, né? É um cedo, né? Na verdade. Lindo demais. Olha isso. Está muito bonito. Essas plantas aqui estão lindas também. Uma marpim. Que é velha é marpim. Também é linda também. Gosto bastante. Ser de um bronze. Ser de um bronze não. Ser de um obeso também está muito bonito. Ali o mar está tomando conta... Do meu... Da minhas Teresinhas. Preciso limpar também. Mas é isso aí, gente. Está muito bonito. É uma pedra que tem aqui. Que eu coloquei alguns vasos. Mas eu vou ter que limpar. Todo mundo. Esse pedacinho aqui, gente. Vai ficar minha galinha. Meu... Minha galinha. Meu galinheiro. Eu vou colocar uma... Vou fazer um cercadinho aqui. Só para as galinhas. Eu acho que vai ficar super bem. Isso aqui é da horta. Eu desmanchei a horta. E vou colocar o galinheiro aí. Eu tenho duas galinhas. Então eu vou aproveitar e vou deixar duas galinhas aí. Fiz um murinho de pedra. Depois aqui eu venho com cimento. Colocando por ali. E vou fazer aqui o meu... Quando eu estiver pronto eu mostro para vocês esse galinheiro aqui. Mas eu só vou trazer o galinheiro para cá. Quando eu tiver um cachorro aqui. Que tome conta das galinhas. Porque senão o gambá pega as galinhas. Tá? Mas eu vou fazer um galinheiro bem reforçado. Para não entrar as... Os gambás, né? E é isso aí, gente. Olha lá. Uma pedra bem bonita. No momento eu gostaria de estar mostrando para vocês. Isso aqui pronto. Mas infelizmente. Mais uma vez. Dei uma paradinha. Mas daqui a pouco vai ficar tudo pronto. Se Deus quiser. Quero agradecer a cada um de vocês. Que estão aqui inscritos no canal. Que estão sempre me acompanhando. E que sempre está comentando alguma coisa. Muito obrigada, tá, gente? Gratidão sempre. Não esqueça de deixar o seu like. Olha o tamanho dessa... Dessa... Pink butterfly. Está enorme, né? Até curvando ela está. Beijo, gente. Até a próxima. E se Deus quiser. Até mais. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.